Fala galera do Rádio Post, bora pra um vídeo interessante aqui. Eu quero te mostrar uma das coisas do dia a dia que às vezes a gente não presta atenção. Então primeira coisa, bola na rede aqui, anatomia rápida da glândula adrenal. Estamos aqui na adrenal direita, a adrenal direita ela está compreendida, ela está localizada entre a cruz diafragmática e a borda medial do segmento 7, do lobo direito hepático. Então ela tem esse aspecto aqui, ela é formada por uma haste medial, uma haste lateral e elas se fundem aqui, elas se juntam na parte anterior. Ela faz esse aspecto aqui que parece um bumerangue, que parece um V meio assimétrico. E aí, polo do gato é que nem sempre elas são iguaizinhas. Normalmente elas variam, né? Aqui a gente tem a glândula esquerda e a glândula direita. Você tem que saber localizar e saber que nem sempre elas são simétricas. E principalmente que o normal é que elas sejam assimétricas. Mas o vídeo, agora que eu já te posicionei do ponto de vista anatômico, era para te mostrar outra coisa. Você já parou para prestar atenção no tanto que a adrenal normal realça? Eu sei que você sabe que a gente usa o protocolo para avaliar o achalte em lesões, quando a gente quer fazer o diferencial, em adenoma ou lesões indeterminadas, muitas vezes metástases na glândula adrenal. A gente sabe aí que um dos principais incidentalomas acontece na adrenal, né? Uma das maiores frequências é na adrenal. Você precisa dominar primeiro a anatomia e o padrão normal para você conseguir fazer os diferenciais aqui na adrenal. Então, o que eu quero te mostrar? Se você vier aqui e medir a densidade, você vai encontrar aqui em torno de 26 unidades Hounswood. Quando você olha o contraste, você já sobe para 100. Então, ela realça de forma significativa. Quando você compara com a aorta, que está completamente preenchida por contraste nessa fase arterial tardia, e por que eu estou chamando de arterial tardia? Porque você tem contraste na veia porta, mas não tem contraste aonde? Nas veias supra... nas veias hepáticas, né? Então, a adrenal ainda realça menos do que a aorta. Por que eu estou te falando isso? Porque um dos achados que podem ser mais precoces quando o paciente entra em choque é a gente ter o hiperrealce da adrenal. A adrenal pode estar muito, mas muito branca. Porque realçou muito. E ela vai estar com a densidade parecida com a da aorta. Diferentemente dessa, que tem aqui um realce normal, espessura normal, aspecto morfológico normal da adrenal. Então, fica aí a dica, você saber que a adrenal realça, que o realce normal dela é expressivo, ou seja, a gente saiu de 20 para 100 unidades Hounsfield, e agora você já dominou a anatomia. Cruze é fragmática, borda direita hepática, e aqui na pontinha dela, o que você tem é a veia cava inferior. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe aí seu comentário, sua sugestão, a sua dúvida em relação a esse tema, que a gente puder fazer para te ajudar. A gente já responde logo abaixo. Um abraço!